Os arpejos da mão direita ficarão assim, eu fiz o arpejo em duas oitavas e a hora que eu volto Eu já passo para o próximo acorde, ficará assim, dó, mi, sol, si, dó, mi, sol, si, dó, volto Passagem de dedo, a hora que eu cheguei no mi eu já passo o polegar para o baixo e vou para o fá Fá, lá, dó, mi, fá, lá, dó, mi, fá e volto Passagem Agora eu vou pular para o si Si meio diminuindo, si, ré, fá, lá, si, ré, fá, lá, si e volto Já passo para o baixo polegar e vou para o mi menor Mi, sol, si, ré, mi, sol, si, ré, mi e volto Passagem Passagem agora por baixo, polegar para ir para o lá menor Lá, dó, mi, sol, lá, dó, mi, sol, lá, sol, voltando Passagem Venho para o ré menor agora Ré, fá, lá, dó, ré, fá, lá, dó, ré e volto Passagem Passagem por baixo para o sol Sol, si, ré, fá, sol, si, ré, fá, sol e volto Passagem Passagem Vou para o dó E aí eu vou parar Metrônomo em 70 Um, dois Passagem 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 O que é isso? Um pouco mais rápido Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois